O relacionamento não ia para a frente por conta da minha parecia. A pessoa que eu gostava era bonito. E eu sentia que a pessoa não via em mim uma beleza, sabe? Então isso mexia muito comigo. Eu falava para minhas irmãs, eu falava para minha mãe, eu dizia para o meu amigo que estava no Bruno, eu dizia aí, Bruno, ele não está comigo, não é por nada. É porque eu não sou bonito. Porque todo mundo que era bonito, essa pessoa ficava, essa pessoa namorava, essa pessoa sumia na internet, porque eu não, entendeu? Isso foi como entrou na minha cabeça. Obrigado. O que ele falou aqui foi difícil. Então eu entro, às vezes a minha mãe diz, mamãe, tu fica se metendo, tu vai entrar no quarto dele. Então eu entro pra ele sair dentro do papo, eu abro a porta pra ele ver o tempo lá fora. E eu fico pensando, não, se eu não for hoje pra casa do Ricardo, ele vai ficar sozinho, então eu não quero que ele fique só. E pra isso eu passo por cima de tudo, entendeu? De qualquer coisa, porque eu quero ver o meu irmão bem. E isso me faz sofrer, isso me deixa mal ver o meu irmão. Porque as pessoas acham que é frescura, acham que é biscoito, que ele tá convivendo. E agora é o meu parceiro. Cássaro de barra. Meu parceiro de piso de burro, viu? Difícil, hein? Piso de barcado mudou. Sala daquele jeito. Bom dia, com a paz de Deus. Com Jesus. Que tibuzão. Tá ligado, já estamos online. Já estamos online, vamos trabalhar agora, fazer uns vídeos aqui. Machado que é, Juazano? E Machado tem Pernambuco, que é o palco, viu? É, tô chegando. Alô, Gustavo Lima? Ah! E Machado tem Pernambuco, que é muito legal. O que é isso?